Liga nóis, liga nóis e dá um salve Liga nóis, liga nóis, liga nóis e dá um salve Salve, salve, porque o certo nóis me te faz E não me importa seu discurso, não muda meu rumo Se ainda tem song, resquiga, eu não pegue no futuro Cês que sonhou com o mundo vermelho Mas já viu que quem veio do pó, voltará o pó e é só Liga nóis, liga nóis e dá um salve Liga nóis, liga nóis, liga nóis e dá um salve Liga a nós, liga a nós e dá o salve Liga a nós, liga a nós e dá o salve E é assim, cabeçom, pra começar é o L Dá licença, queridão, ela é pra quem não me conhece Compreto, racha mesmo, estremece o esqueleto As patas de dinossauro esmagando com sangue nos dedos Os inimigos, os verme corrompidos Realidade cruel É o motivo, é fora dos trilhos e sai da frente Que nós chamo sem feio Aqui é resistência, liga, rap verdadeiro Que não toca nas rádios dos barcos O terrorismo é sonoro, é pra fazer revolução Do coração do favelado, na alma do detento Do mano que na piqueira agradeia pelo sustento do tio Humilhado na reintegração de postes Valeado seu marroco pela merda da tropa de choque Queria sim, paz, pra periferia Cê tem que desejar morte de pilota por peso que liga Liga a nós, liga a nós e dá um salve Liga a nós, liga a nós, liga a nós e dá um salve Liga a nós, liga a nós e dá um salve Liga a nós, liga a nós, liga a nós Liga a nós, liga a nós e dá um salve Eu sei que na quebrada infelizmente ecoa a barra Eu sei que na quebrada infelizmente ainda a polícia Eu sei que se tem corpos decompondo no rio É o retrato mais que claro que vivemos na guerra civil Tem ponto 30 disparando incendiado Os águia da PM ou as bretas que na salto a banco Cês tão nos campos de concentração moderno Então não treme criança quando cê vê Outro ataque simultâneo comandado pelo PCC Outro menor que furou de nove o para-brisa No engarrafamento pela joia de origem suíça Então não diga que nosso rap apenas é trata Estereótipo apológico, rap e violência barata Violento cotidiano periférico Se torna natural infelizmente Liga a nós, liga a nós e dá um salve Liga a nós, liga a nós, liga a nós Liga a nós, liga a nós e dá um salve Liga a nós, liga a nós e dá um salve Liga a nós, liga a nós e dá um salve Firmeza total daquele jeito Absorcendo realidade cruel daquele jeito O rap do Alça Nacional Rap de quebrada A voz que não se cala Vem assim Liga a nós, liga a nós e dá um salve Mais uma vez, mais uma vez Liga a nós, liga a nós e dá um salve Liga a nós, liga a nós, liga a nós e dá um salve Liga a nós, liga a nós, liga a nós e dá um salve